Fala rapaziada, aqui é o Fluxivo Game e hoje galera eu trago mais um vídeo aqui pra vocês, beleza? No vídeo de hoje galera eu trago aqui o GTS2 ou Grand Trek Simulator 2, do jeito que você quiser chamar Hoje eu trago aqui esse jogo de caminhões que vocês conhecem, um jogo bem conhecido Como um jogo que não sai atualizações frequentemente, né? Mas então galera eu trago esse jogo aqui pra vocês novamente, o GTS2 eu sei que vocês curtem Eu trago mais novidades desse jogo aqui novamente, do GTS2 aqui pra vocês Então já deixa o like aí, se inscreva aqui no canal, compartilha esse vídeo para o meu amigo seu Ative todos os sininho, dá notificações que aqui no canal temos vídeo para vocês todos os dias Beleza? Então sem muito mais enrolação, vamos para o vídeo E bom galera, no vídeo de hoje como eu já falei aí no começo eu trago aqui mais informações ou novidades aí Do GTS2, do Grand Trek Simulator 2 Saiam aqui algumas novidades do jogo que eu ainda não gravei Então eu decidi estar trazendo aqui essa grande e mega novidade aqui para vocês, beleza? Com certeza vocês devem lembrar daquele mapa do deserto que está para vir para o jogo O mapa aí do deserto que está em desenvolvimento até hoje, né? No caso galera, o nome desse mapa ainda não foi divulgado, mas eu gosto de chamar ele do mapa do deserto, né? Bom, sem muito mais enrolação eu vou estar colocando essa imagem aí na sua tela agora Como vocês podem estar vendo aí nessa imagem, vocês podem estar vendo esse MB aí no baú, né? Esse muriçoca aí no baú, muito topzinho mesmo E de fundo ali dá para vocês ver meio que com uma cerca e uma terra meio laranja, né? Então galera, esse daí é uma imagem do caminhão em um estacionamento no mapa do deserto, né? Tem muita imagem desse mapa, galera, mas eu só vou estar mostrando as imagens novas que saíram, né? E bom galera, como vocês podem estar vendo os controles, né? O HUD do jogo está meio diferente também, ó Eu achei bem top esse novo HUD do jogo Está meio diferente, né? Eles modificaram aí um pouco Vocês podem estar vendo ali em cima também o mini mapa do jogo, né? Está meio que escuro, não sei porquê eles podem ter tirado ou está bugado, não sabemos Mas o principal dessa imagem mesmo que eu acho que eles quiseram mostrar, né? É o MB, né? O MB aí no baú funcionando já nesse mapa do deserto, né? Também tem ali, dá para a gente ver Também tem ali, né? Dá para a gente ver a terra do mapa também, né? Está muito bacana mesmo, eu gostei desse novo HUD também E achei bem top a questão desse cenário aí Ficou bastante bonito também Então, comentei o que vocês acharam desse primeiro cenário aí, dessa imagem Bom galera, tem essa segunda imagem aqui também que eu vou estar colocando na tela de vocês Nessa imagem aí vocês podem estar vendo o mesmo caminhão da outra imagem, né? Dessa vez vocês veem aí o mesmo caminhão da outra imagem O MB no baú, né? O Muriçoca no baú Nessa imagem aí vocês podem estar vendo o caminhão está meio que numa rodovia, né? Está meio que numa estrada aí É, no deserto, né? Bem deserto mesmo É um mapa que não tem muita vegetação, né galera? Então, simula bastante um deserto mesmo Só tem alguns matinhos e uns cactos ali, né? Eu acho que tem meio que uma oficina lá de fundo também, ó Parece ser a oficina do jogo Cenário aí bem bacana com bastante cactos, né? Com mato ali no chão Com terra ali no chão também E esse aí é mais um cenário aí do mapa do deserto, né? Mais um cenário aí bastante top mesmo Com muitos cactos aí, né? Achei bem top Deixe sua opinião aí nos comentários sobre esse cenário aí dessa imagem Bom galera, tem essa outra imagem aqui bem bacaninha aqui pra vocês também Nessa imagem aí vocês podem estar vendo o painel aí do Muriçoca, né? O painel do MB no baú Nessas imagens vocês podem estar vendo mais um cenário bastante top aí Do mapa do deserto que está em desenvolvimento, né? Vocês podem estar vendo que tem meio que uma... Parece que é uma empresa logo ali do lado Mas o que me chamou bastante atenção nessa imagem mesmo Foi a ponte, né? Olha só que ponte bacana mesmo Bem top É uma ponte que liga de um lado a outro, né? Olha só que bacana mesmo Tanta imagem também dos desenvolvedores, né? Testando aquela ponte ali também com outros caminhões, né? Mas eu vou estar mostrando só essa imagem aqui mesmo Tem também aí meio que outro cenário aí do mapa do deserto, né? Tá bem bacana mesmo Dá pra gente ver meio que o chão ali também, né? Dá pra gente ver a rodovia aí reta, né? Bem top mesmo E eu acho que o principal dessa imagem mesmo foi estar mostrando a ponte ali Como ficou bastante top, bem modelada, né? Mas bom galera, só sair essas imagens aí mesmo até o momento Eu acho que essas imagens aí foi pra estar mostrando, né? Que o mapa ainda está em desenvolvimento Então eu acho que mais pra frente, né? Bem breve mesmo Eles possam estar lançando aí uma versão pra gente estar testando, né? Claro que nada confirmado, né? Só tô dando aqui meio que uma teoria Mas o mapa tá top demais, é o mapa do deserto no caso, né? Mas então galera, é isso aí Deixa o seu like aí, se inscreva aqui no canal Ou compartilhe esse vídeo para algum amigo seu Ative todos os sininho Dá notificações Porque aqui no canal temos vídeo para vocês todos os dias, beleza? Até isso aí, valeu, valeu E falou, tamo junto Tchau